Se você der uma olhada então para o primeiro verso, Jesus já está tratando acerca do sentimento, da inquietação dos discípulos diante dessa realidade da sua partida. O verso 1 diz assim, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Verso 2, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E é interessante que é nesse contexto então que nós estamos ouvindo aquilo que nós poderíamos dizer que seriam as últimas palavras de Jesus, as últimas instruções de Jesus, os últimos ensinamentos de Jesus. E não sei quanto a você, mas eu sou curioso com essas coisas. Eu fico vendo filme, série, e uma coisa que me chama a atenção é que alguns filmes e séries têm aquela ideia das últimas palavras da pessoa. Tem até um tipo de produção hoje chamado dorama, que eu sei que algumas pessoas gostam, não vou dizer só mulheres não, porque eu sei que tem homem que gosta também, de assistir os doramas. E os doramas, quando alguém está perto da morte, tem um negócio assim, entendeu? Muito interessante. Quando alguém atira, por exemplo, aí a música, vem aquela música bem romântica, e a coisa vai bem em câmera lenta, cai em pétalas de rosa, tem todo um cenário diante da morte nos doramas. Mas, em geral, nos filmes e séries, a gente sempre vê essa dramatização das últimas palavras. E eu, certa vez, fui pesquisar para ver algumas últimas palavras de algumas pessoas, de alguns personagens, uns mais conhecidos e outros nem tanto. E, por exemplo, me chamou a atenção aquilo que foi atribuído a Leonardo da Vinci, como as suas últimas palavras, ou perto da sua morte. Ele disse o seguinte, Eu ofendi Deus e a humanidade, porque o meu trabalho não alcançou a qualidade que deveria ter. Olha que coisa, irmãos. O que o perfeccionismo faz com o ser humano? Nós estamos falando de Leonardo da Vinci. Com tudo aquilo que ele produziu, ele considera a sua obra, a sua vida, uma ofensa a Deus e à humanidade. Que trágico deve ser alguém chegar perto dos seus últimos instantes, dos seus últimos dias, e ser vencido por esse tipo de sentimento. Outra que me chamou muita atenção foi as últimas palavras de um cirurgião, chamado Joseph Henry Green. A história diz que ele checava o seu pulso no momento da sua morte, quando ele, então, disse, parou. Você imagina essa cena? O cirurgião checando o próprio pulso e ele diz, parou. E morre em sequência. Que coisa esquisita, não é, irmãos? Quando a gente para para refletir sobre a proximidade da morte, a realidade, no fundo, no fundo, para nós, seres humanos, é de desespero, é de temor, é de incerteza. E mesmo para um cristão, onde isso é bastante amenizado, no fundo, no fundo, nós nos inquietamos com essa realidade. E eu tenho uma razão para ela. Eu entendo, biblicamente, que a razão para essa reação que nós temos é pelo fato de que Deus não nos criou, dentro do seu projeto inicial, com esse propósito. Fomos criados para viver de maneira perfeita no jardim. A queda e a morte é algo que diz respeito à nossa responsabilidade. E nós, então, experimentamos uma realidade tão cruel como a realidade da morte. Eu quero, então, que você te convidar a fazer essa leitura sobre como deve ter sido para os discípulos ter visto o Messias, crido que Cristo era o Messias, e agora perceber que se aproximava a morte de Jesus. Se você der uma olhada para todo o Antigo Testamento, você vai perceber como o povo de Deus tinha uma expectativa tão grande sobre o Messias. Temos falado aqui às quintas-feiras, por exemplo, sobre os salmos e temos mostrado alguns salmos que são salmos messiânicos. Esses salmos revelam a esperança, a expectativa que o povo de Deus tinha no Messias. E, de repente, esse Messias é identificado pelos discípulos. Ele se apresenta aos seus discípulos. Esses discípulos agora experimentam, como nós vamos ouvir Jesus afirmando para Pedro, eles experimentam agora algo sobrenatural, algo divino. Por exemplo, quando Jesus pergunta para os discípulos, quem os homens dizem que eu sou? E as pessoas diziam, é um profeta. A ideia do texto é mais ou menos essa. É, é um entre outros. Mas Jesus vira para os discípulos e pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, então, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas me chama a atenção porque, na sequência, Jesus diz para ele, você é bem-aventurado, Pedro. Mas não se esqueça de uma coisa. Você só diz isso porque você recebeu do alto, porque você recebeu do Pai. Quando nós, então, aqui caminhamos, irmãos, para esse momento final, nós estamos diante de uma realidade onde os discípulos de Jesus, eles começam a se entristecer diante da insistência de Jesus em afirmar que ele agora passaria por sofrimento, por perseguição, por dor, por morte. Os discípulos agora começam a se entristecer. E eu entendo que esse texto, ele é muito importante, justamente porque ele vem nessa direção de renovar a esperança dos discípulos. assim como os discípulos, eu e você que somos cristãos, nós já cremos nessa verdade da viva esperança, da esperança viva, que é Jesus Cristo. Mas, às vezes, a realidade presente, as lutas, as incertezas, as preocupações, podem nos abater e nos entristecer também. os discípulos necessitavam de um renovo de esperança. E João 14 é a palavra de Jesus, a ação de Jesus, no intuito de fortalecer os seus discípulos. Diante de uma realidade, inclusive, irmãos, de um mundo perdido, onde os efeitos do pecado estão tão perceptíveis aos nossos olhos, nós somos convidados a renovar a nossa esperança na volta de Cristo. A esperança viva, ela não é só uma esperança viva por aquilo que ela representou quando Cristo veio até nós, Cristo esteve entre nós, viveu entre nós, morreu no nosso lugar e ressuscitou, mas ela também continua sendo uma esperança viva quando nós contemplamos a realidade de que essa esperança ainda terá a sua consumação plena quando Cristo voltar para buscar a sua igreja. De certa forma, nós estamos em uma realidade similar. Contemplamos a realidade diante dos nossos olhos, nos inquietamos diante de um mundo perdido, de um mundo caído, em alguns momentos precisamos confessar, fica difícil para nós reconhecermos com clareza a maneira como Deus tem restaurado todas as coisas e é o que a Bíblia afirma. a sensação é de que o mundo vai de mal a pior, as coisas vão de mal a pior e João 14 vem de encontro a essa mensagem tão bela que foi cantada para reforçar, para reanimar o nosso coração acerca dessa esperança viva que recebemos em Jesus Cristo. quando nós então olhamos para esse texto para esse bloco para esse capítulo nós vamos ouvir então parte daquelas que são tidas como as últimas palavras de Jesus e diferente de outros personagens da história que deixaram nas suas últimas palavras declarações tristes declarações de sentimento de não ter cumprido o propósito da vida o nosso Senhor Jesus Cristo ele deixa muito claro para os seus discípulos que tudo que estava acontecendo tudo que viria a acontecer cumpria plenamente o propósito eterno de Deus nós então ouvimos nas últimas palavras de Jesus palavras de esperança palavras de consolo palavras de renovo e é nessa direção que eu quero convidar você a voltar os seus olhos para esse texto evangelho de João capítulo 14 onde Jesus começa dizendo para os seus discípulos não fiquem perturbados tenham um bom ânimo credes em Deus creiam também em mim ainda que o cenário ao redor não seja aquele que vocês gostariam ainda que haja algo nessa realidade dentro da revelação divina e na gestão divina de todas as coisas não percam de vista a fé a esperança a paz que eu deixo para vocês nessa direção então que Jesus vem de encontro aos seus discípulos e eu quero de maneira breve como eu já disse apontar aqui nesse texto então algumas atitudes de Jesus nessa direção de consolidar essa viva esperança no coração dos seus discípulos a primeira coisa que eu identifico nesse texto irmãos já desde o primeiro verso é a maneira como Jesus ele se compadece dos seus discípulos irmãos nós não temos um Deus que não se importa conosco pelo contrário o Deus das escrituras é o Deus que se compadece do seu povo na caminhada cristã é possível que nós não só diante da realidade externa nós venhamos a nos entristecer a nos inquietar mas muitas vezes isso também pode acontecer quando contemplamos a realidade interna somos miseráveis pecadores ouvimos tantas vezes sobre a graça ouvimos tantas vezes sobre a redenção sobre a bondade de Deus sobre esse presente gracioso o que é Jesus Cristo para nós mas infelizmente o que contemplamos nos nossos corpos muitas vezes continua sendo os efeitos da corrupção mas louvado seja Deus irmãos porque nós temos um Deus que se importa conosco que se compadece de nós a história da redenção humana é a grande história da compaixão divina Deus não tinha nenhum dever para conosco a não ser derramar sobre nós juízo nós nos rebelamos contra Deus e seria plenamente justo que Deus derramasse juízo sobre todos os seres humanos mas Deus por causa da sua grande compaixão ele oferece graça ao seu povo nessa noite eu quero te lembrar que a nossa esperança viva ela aponta para a realidade da grande compaixão de Deus quando você olha para o Brasil você está entre aqueles que tem perdido a esperança no nosso país irmãos eu gosto de ficar lendo confesso às vezes até comentários em redes sociais porque para mim eles revelam muito do que está no coração das pessoas a gente passa a ter uma noção melhor do que está acontecendo no senso comum no coração e na mente das pessoas e como eu tenho visto pessoas dizendo o seguinte olha agora é se preparar para ir embora chega desisto já deu e é verdade irmãos às vezes a realidade seja por questões políticas econômicas seja por questão que for às vezes elas não causam esse tipo de inquietação e de repente a gente olha e diz o seguinte não a gente merece passar por isso por isso e por isso vem uma notícia ruim você fala mas o brasileiro merece e de fato irmãos nós merecemos muita coisa ruim mas eu quero te lembrar nessa noite que o Cristo das escrituras é o Cristo que se compadece dos seus discípulos vendo os seus discípulos entristecidos preocupados pare para pensar nessa realidade se aproximava o momento em que Cristo viveria angústia de morte mas ele se detém e se compadece dos seus discípulos trazendo novamente uma palavra de esperança para eles louvado seja Deus irmãos porque nessa noite entendo eu o Senhor faz isso mais uma vez conosco ele vem ao nosso encontro para reanimar o nosso coração nessa esperança viva do Evangelho diante de uma realidade caótica do lado de fora diante de uma realidade caótica do lado de dentro nós somos convidados a olhar irmãos e perceber que os olhos do nosso Senhor são olhos de compaixão gosto muito de me lembrar irmãos de um texto específico do livro de Jó a Bíblia diz que Jó não blasfemou em nada contra Deus mas diante de todo o sofrimento que Jó experimentou provavelmente você conhece a história Jó perde os seus filhos perde os seus bens perde a sua companheira as coisas vão de mal a pior irmãos Jó chega a dizer para a esposa dele que ela estava louca Jó perde a saúde em um dos momentos em que Jó ora Jó diz o seguinte para Deus Senhor por um acaso o Senhor tem olhos de carne para que o Senhor veja nas entrelinhas era como se Jó dissesse o seguinte por acaso o Senhor sente na pele o que eu sinto eu sou feito do pó e ser feito do pó e viver num mundo caído Deus é muito difícil por um acaso o Senhor sabe o que isso significa irmãos a beleza do Evangelho é porque o Evangelho é a resposta de Deus não só para Jó claro mas para o ser humano Deus se importa Deus se compadece Deus sente é bonito irmãos porque nós vamos ver no Evangelho inclusive aqui em João mesmo alguns capítulos antes que o Deus das Escrituras é o Deus que diante da realidade até mesmo da morte irmãos Deus chora conosco lembra da morte de Lázaro Jesus sabia muito bem que ele iria até Betânia e o propósito da sua ida até Betânia era ressuscitar a Lázaro mas quando ele chega na cidade na aldeia e Lázaro já havia sido sepultado há quatro dias as irmãs de Lázaro vem aos pés de Jesus e elas se prostram e choram diante de Jesus eu vejo a resposta de Deus para a pergunta do livro de Jó por um acaso o senhor tem olhos de carne o senhor sente como eu sinto e a resposta de Deus é sim eu sinto ele chora conosco Jesus chora diante de Marta e de Maria que bom saber irmãos que nós temos um Deus que se compadece de nós todo caos que reina ao nosso redor e que parece às vezes para alguns que Deus perdeu o controle e o domínio na verdade irmãos não só ele continua reinando sobre todas as coisas como ele demonstra que ele entende a nossa condição que ele se importa com a nossa condição ao ponto de dizer aos seus discípulos ei não fiquem perturbados acalmem o coração primeira atitude que eu vejo nesse texto então irmãos essa compaixão de Jesus essa compaixão de Deus conosco louvado seja Deus porque temos uma esperança viva a nossa esperança não repousa na minha e na sua capacidade de ver cumpridos os planos de Deus e então todas as coisas restauradas não irmãos a nossa esperança repousa no fato de que nós temos um Deus rico em compaixão louvado seja Deus por isso quando eu olho para esse texto eu ainda vejo irmãos que esse Deus ele não só se compadece como também ele oferece consolo para os seus discípulos diante da perda da sua partida Jesus agora traz um consolo para os seus discípulos dá uma olhada comigo lá no verso 2 e a sequência o texto diz assim na casa de meu pai há muitas moradas se assim não fora eu vou não teria dito pois vou preparar-vos lugar e quando eu for e vos preparar lugar voltarei e vos receberei para mim mesmo para que onde eu estou estejais vós também e vós sabeis o caminho para onde eu vou disse-lhe Tomé Senhor não sabemos para onde vais como saber o caminho respondeu-lhe Jesus eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao pai se não por mim esse texto clássico tão conhecido e tão belo irmãos demonstra essa realidade de um Deus que se compadece e que consola os seus discípulos presta atenção no texto Jesus está perto da sua partida os discípulos estão perto de experimentar uma perda e diante da perda Jesus vira para os discípulos e diz o seguinte olha a razão pela qual eu estou me retirando é porque eu vou para junto do pai e eu vou preparar a morada de vocês eu não estou deixando vocês abandonados não estou deixando vocês órfãos a minha partida não é porque eu não me importo com vocês eu não só me compadeço de vocês mas fiquem tranquilos eu vou e vou preparar todas as coisas e olha só eu já preparei inclusive um caminho para vocês chegarem lá irmãos e até mesmo diante da dúvida de Tomé da grande questão de Tomé ele vira para Jesus e diz Senhor mas como assim nós não sabemos para onde vai como é que é que história é essa que caminho é esse Jesus 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 então oferece de maneira muito clara a instrução para os seus discípulos e para Tomé dizendo ei Tomé presta atenção o caminho sou eu mesmo todo aquele que vem a mim todo aquele que me segue esse trilha esse caminho as coisas agora podem ficar um pouco fora da ordem Tomé na sua perspectiva mas guarde isso no seu coração eu continuo trabalhando e colocando todas as coisas no seu devido lugar eu vou ajeitando tudo no seu devido lugar fique tranquilo Tomé nada vai estar fora do lugar quando chegar a hora Jesus oferece então irmãos consolo para os seus discípulos como nos alegra o coração saber que diante de uma realidade de um mundo caído irmãos o nosso Deus se compadece de nós e o nosso Deus consola também os nossos corações vivemos um mundo de perdas irmãos essas perdas são representadas por pessoas que partem mas outras perdas diversas conversava com um grupinho de jovens hoje comentando sobre um aconselhamento que eu fiz com uma pessoa lá em Belo Horizonte a pessoa me contou uma história trágica irmãos e ele disse que aquela história trágica aquilo que aquela pessoa fez com ele gerou nele um ódio tão grande quando ele era criança que ele disse que quando ele crescesse se ele encontrasse com aquela pessoa ele queria matar aquela pessoa e eu me lembro de dizer para essa pessoa o seguinte falei olha se você fizer isso o buraco que está aí dentro não vai ser preenchido talvez você se sinta realizado por um tempo se sinta vingado mas daí a pouco a dor vai voltar provavelmente essa dor vai te acompanhar até o túmulo difícil ouvir isso né irmãos mas eu virei para ele e disse o seguinte mas só existe uma forma de você experimentar redenção para essa dor eu vou preparar-vos lugar para que onde eu estou estejais vós também tantas histórias irmãos tantas perdas nós ouvimos nesse mundo mas diante da perda Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos fiquem tranquilos porque isso tudo vai passar vocês estarão na minha presença e olha deixa eu te dar um plus um bônus eu vou enviar para vocês o consolador se você seguir lendo o texto você vai ver que lá no capítulo no verso 16 Jesus diz assim dá uma olhada comigo por favor e eu rogarei ao pai e ele vos dará outro consolador a fim de que esteja para sempre convosco o espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não o vê nem o conhece vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós olha que interessante irmãos diante da realidade da partida de Jesus Jesus então traz essa informação para os seus discípulos eu vou mas vem outro semelhante a mim aqui no texto e logo no capítulo 16 também há mais detalhes sobre esse consolador que Jesus Cristo enviava nós sabíamos nós sabemos hoje que se trata do próprio Espírito Santo aqui ele diz isso no texto e a expressão que aparece aqui ela pode ser traduzida como esse sentido no evangelho de João eu envio outro da mesma essência outro igual a mim em outras palavras alguns teólogos vão dizer que é como se Jesus dissesse eu vou mas do tamanho da minha ausência vem alguém para preencher vocês ele é do mesmo tamanho o consolo é adequado é do tamanho do que vocês precisam é interessante porque ele oferece primeiro um consolo diante da realidade partida que fica para trás que nós experimentamos em vida mas esse mesmo consolo para a realidade que fica para a realidade que ficou para trás é também a esperança para os dias vindouros Jesus deixa isso muito claro veja o verso 18 ainda não vos deixarei órfãos voltarei para vós outros ainda um pouco e o mundo não me verá mais vós porém me vereis porque eu vivo vós também vivereis naquele dia vós conhecereis que eu estou em meu pai e vós em mim e eu em vós o espírito é o penhor é o que Jesus está dizendo é a garantia assim como ele vem eu deixo aqui então o selo a garantia de que a obra não foi nesse sentido plenamente consumada eu consumo a minha parte na cruz do calvário mas haverá o dia em que eu voltarei para vocês e nesse dia final a esperança viva será plenamente consumada já não haverá mais dor já não haverá mais sofrimento algum o penhor é o envio do Espírito Santo nós então ouvimos nessa passagem irmãos Jesus reafirmando essa esperança viva do Evangelho ele vai mas ele voltará ouvimos nessa noite sobre nascimento de Jesus sua vida e obra sua morte e ressurreição louvado seja Deus porque todas essas etapas cumprem o propósito de Deus na revelação de Jesus Cristo mas como eu preguei aqui algumas semanas atrás o apóstolo Pedro entendeu isso muito bem e lá na sua primeira epístola no capítulo 1 no verso 13 ele chega a falar sobre isso ele diz então portanto singindo os lombos dos vossos entendimentos sede sóbrios e esperai na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo o evangelho oferece uma graça para agora essa graça é a redenção dos nossos pecados somos nova criatura em Cristo Jesus em Cristo a Bíblia diz que tudo se faz novo mas olha que bonito irmãos ainda há graça que virá o nosso encontro no dia final então essa esperança é não apenas uma esperança diante daquilo que nós olhamos do que ficou para trás mas ela é uma esperança também no sentido futuro nós louvamos a Deus porque nessa noite nós ouvimos sobre a esperança viva a esperança viva é Jesus Cristo ele veio a nós ele sofreu ele morreu ele ressuscitou mas a história não termina aí ela continua e o que nós ouvimos é que ele voltará para buscar o seu povo é o que diz os últimos versos que nós acabamos de ler para terminar irmãos ao mesmo tempo nós ouvimos que essa esperança viva aliás mais uma atitude de Jesus que nos conduz a uma relação saudável com essa esperança viva ele não só traz consolo ele não só demonstra compaixão com seus discípulos ele não só nos reaviva na esperança mas ele ao mesmo tempo nos exorta a viva esperança para nós é ao mesmo tempo irmãos uma grande exortação somos conclamados primeiro somos exortados e conclamados a exortar a todo mundo ei a história não terminou um dia todos compareceremos diante do tribunal de Deus e a pergunta é nós estamos preparados para esse dia como será o nosso encontro com o Senhor e olha o que Jesus diz ainda aqui no capítulo 14 do evangelho de João verso 15 se me amais guardareis os meus mandamentos aqui começa a exortação ele está dizendo o seguinte essa viva esperança será identificada em vocês através de um fruto esse fruto não é o mérito em si mas ele é o resultado da obra da graça e que fruto é esse? Jesus está dizendo o amor demonstrado pela obediência aos meus mandamentos e para terminar verso 21 olha o que ele ainda diz aquele que tem os meus mandamentos e os guarda esse é o que me ama e aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me manifestarei a ele somos exortados na esperança na esperança viva é muito bonita essa história irmãos mas guarde isso no seu coração essa beleza precisa redundar agora em uma vida de obediência de temor uma vida de devoção de amor a Jesus Cristo somos exortados nessa direção somos exortados acerca da decisão que tomamos diante dessa esperança viva a minha pergunta para você e é a pergunta que eu me faço é qual a resposta encontrada em nós diante dessa viva esperança quero terminar contando uma história uma ilustração não sei se você já ouviu mas eu particularmente gosto muito dessa história a história é acerca de um quadro chamado o filho já ouviu essa história ouça aí por favor um homem muito rico e seu filho tinham grande paixão pela arte tinham de tudo em sua coleção desde Picasso até Rafael muito unidos sentavam-se juntos para admirar as grandes obras de arte por obra do destino seu filho foi para a guerra foi muito valente e morreu numa batalha quando resgatava outro soldado o pai recebeu a notícia e sofreu profundamente a morte de seu único filho um mês mais tarde um mês mais tarde justo antes do natal e o rapaz e o rapaz estendeu os braços para entregar-lhe a tela eu sei que não é muito e eu não sou um grande artista mas sei também que seu filho gostaria que você recebesse isso o pai abriu a tela era um retrato de seu filho pintado pelo jovem soldado ele olhou com profunda admiração a maneira com que o soldado havia capturado a personalidade de seu filho na pintura o pai estava tão atraído pela expressão dos olhos de seu filho que seus próprios olhos se encheram de lágrimas ele agradeceu ao jovem soldado e ofereceu pagar-lhe pela pintura não senhor eu nunca poderia pagar-lhe o que seu filho fez por mim esta pintura é um presente o pai colocou a tela à frente de suas grandes obras de arte cada vez que alguém visitava sua casa ele mostrava o retrato do filho antes de mostrar sua famosa galeria o homem morreu alguns meses mais tarde e se anunciou um leilão de todas as suas obras de arte muita gente importante e influente compareceu com grandes expectativas de comprar verdadeiras obras de arte em exposição estava o retrato o filho o leiloeiro bateu seu martelo para dar início ao leilão começaremos o leilão com o retrato o filho quanto me oferecem por este quadro um grande silêncio então um grito do fundo da sala queremos ver as pinturas famosas esqueça-se desta o leiloeiro insistiu alguém oferece algo por essa pintura 100 200 mais uma outra voz não viemos por essa pintura viemos por Van Gogh Picasso vamos às ofertas de verdade mesmo assim o leiloeiro continuou o filho o filho quem leva o filho finalmente uma voz eu dou 10 pela pintura era o velho jardineiro da casa sendo um homem muito pobre esse era o único dinheiro que podia oferecer temos 10 quem dá 20 gritou o leiloeiro as pessoas já estavam irritadas não queriam a pintura do filho queriam as que realmente eram valiosas para completarem suas coleções então o leiloeiro bateu o martelo dou-lhe uma dou-lhe duas vendido por 10 agora vamos começar com a coleção gritou um o leiloeiro soltou o martelo e disse sinto muito damas e cavaleiros mas o leilão chegou ao seu final quando me chamaram para fazer o leilão havia um segredo estipulado no testamento do dono não seria permitido revelar esse segredo até esse exato momento somente a pintura o filho será leiloada aquele que a comprasse herdaria absolutamente todas as posses deste homem inclusive as famosas pinturas o homem que comprou o filho ficou com tudo temos uma viva esperança irmãos uma viva esperança e nessa noite eu quero te desafiar seja você um velho cristão um jovem cristão mas que até hoje não tomou uma decisão não respondeu a essa viva esperança Cristo nos exorta a uma decisão essa decisão diz respeito a termos o filho e tudo mais ou a rejeitarmos o filho e perdemos todas as coisas não há esperança viva a parte do filho amém vamos orar o senhor quer vir depois pastor para tão assentados tão assentados mesmo quero te convidar a fechar os seus olhos escovar a sua cabeça e pensar sobre essa realidade nos ocupamos com tantas preocupações nos inquietamos com tantas coisas mas como é gratificante nos reunirmos na presença do senhor na casa de Deus para ouvirmos sobre essa esperança viva mas nessa noite somos exortados a respondermos essa esperança seja pela primeira vez se você não é um cristão ou a prosseguirmos respondendo de maneira adequada a essa esperança viva do evangelho eu quero te dar oportunidade de enquanto eu oro fazer a sua oração e responder ao senhor pai amado nós exaltamos o teu nome e te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa e de sermos exortados ensinados pela tua palavra há uma esperança viva pai como temos visto os homens abraçando outras formas de esperança dedicando toda a sua energia toda a sua vida a coisas que são perecíveis somos exortados nessa noite a adquirirmos a recebermos na verdade de graça o filho mas com o filho recebermos tudo mais senhor nos ajude mesmo nós que somos cristãos e caminhamos já há tanto tempo na fé para que o nosso coração seja renovado nessa noite nessa esperança viva nessa convicção e nessa certeza de que Cristo é suficiente para nós Cristo é tudo em todos como diz a tua palavra que o nosso coração se alegre que o nosso coração se encha novamente de esperança de paz ao trazermos à memória essa esperança viva que as preocupações os cuidados as coisas desse mundo não roubem de nós essa capacidade ou não nos levem a ficarmos perturbados mas se assim estivermos que toda a perturbação seja abandonada nessa noite e que possamos abraçar o filho com todo o nosso ser em nome de Jesus te louvamos pai por essa noite tão bendita tão abençoada te louvamos pai por essa esperança viva tão poderosa nós assim oramos em nome de Jesus amém 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 Amém